Música Depois de Irati, Guarapuava promove o encontro paranaense de servidores estaduais de Guarapuava e Laranjeiras do Sul. Na oportunidade, foi apresentado o programa de capacitação permanente dos servidores. O repórter Valdecer Cúrpias acompanhou o evento. Aproximadamente 500 servidores públicos do estado do Paraná participaram na tarde de quinta-feira, 29 de abril, do encontro paranaense de servidores públicos estaduais, que aconteceu em Guarapuava. Estamos chegando aqui em Guarapuava, reunindo os servidores públicos de todas as áreas de governo, para que nós tenhamos uma reflexão hoje sobre a importância da capacitação continuada. A secretária de Estado da Administração ressaltou a importância dessa ação e quais atividades foram desenvolvidas com os servidores. As pessoas adoram, porque a gente vem aqui, a gente conversa, a gente escuta música, a gente canta e um fica na possibilidade de poder conversar com o outro, né? A interação, a criação de redes são importantíssimas e importantíssimas para a sociedade também. Música